Alô, alô você meu amigo, minha amiga, uma notícia que vem, né, nesse momento, nosso amigo Lucas está aqui, o Vielo Hortifute vai mudar. Bom dia, Lucas. Bom dia, Paulo, bom dia a todo o pessoal que acompanha o canal do Paulo Munarete News, né, nós estávamos aí esperando alguns detalhes para poder dar esse anúncio para os nossos amigos, para os nossos clientes, pessoas que acompanharam, né, a história da Vielo. E você que quer saber um pouco mais da história da Vielo, ontem a minha esposa Evelyn postou nossas stories, né, a caminhada, né, desde quando começou a Vielo em 2019, a época da pandemia, né, Paulo, não sei se tu lembra, a gente ia fechar, marcamos uma data para estar fechando a Vielo por conta da pandemia, por conta das dificuldades, né, e foram vários processos e hoje, graças a Deus, é um presente de Deus para nós, também para o povo, né, e a gente crê que também vai ser benção para as pessoas, para a cidade, a gente está em uma nova etapa da Vielo, vem aí uma nova Vielo com mais espaço, mais mercadoria, mais promoção, mais acomodidade, mais lazer e uma estrutura muito maior para atender os nossos amigos, né, então nós queremos apresentar aqui em primeira mão pelo canal do Paulo Munarete News a nova Vielo, né. Vai ser aqui, ó, no antigo Mercado São Pedro. Antigo Mercado São Pedro. Isso. Nós estamos já essa semana em fase de reformas, pinturas, arrumando, dando aquele toque da Vielo, né, que o pessoal já conhece, então. Diz que as promoções aqui vai ser incrível, vai ser um horti, frute daquele jeito que você sempre pensou, né, a nível, né, a nível de capitais, com muitas opções, né. Isso, a gente já está, no decorrer desses dias que a gente estava aí, fazendo várias parcerias com muitas pessoas, e para fazer aquilo que o pessoal já gosta na Vielo, que até que eu vou, aí eu vendo aí, né, aquelas promoções aí que o pessoal gosta, aqui a gente vai fazer muito mais, comprar mais quantidade, para ter aquele preço que, olha, acompanha o nosso Instagram, acompanha o nosso encarte, acompanha aqui o Paulo Munarete News, que vocês vão se surpreender, seja com preço, seja com qualidade, e com a nova estrutura da Vielo, que vai ser algo diferenciado de hortifrute na região. E com aquele preço que a Vielo sempre trabalha, né, sempre aqueles dias de promoção barato, a banana, a quadra da promoção da banana, mais barata ainda, terça-feira do salame, mais barata ainda, e aquele mix de produtos, assim, que vai ser muito diferenciado, que você não vai encontrar em muitos lugares, né, frutas, verduras, muito diferenciado. Além de tudo, você não vai esquecer de fazer as carnes no final de semana, né, frango, carne, etc, vai fazer no final de semana também. E o diferencial aqui, até para o pessoal aqui do bairro São Pedro, Nossa Senhora de Fátima, como todos os bairros da cidade, o diferencial da Vielo, que nós vamos trabalhar muito forte com a fruta, que é o que a gente sabe, a gente também vai estar atendendo, né, vai ter uma soga, vai ter uma padaria, para atender melhor você que vai vir aqui comprar a sua fruta, e já aproveitar, né, também vai ter muitas outras opções. Então, aguardem, pelos meus cálculos, se eu não estou errado aí, faltam 11 dias, o negócio vai ser rápido aí. Tem que ser rápido, né, até porque, assim, né, Lucas, tudo existe um ciclo na vida, né, a parte lá de baixo, onde você está, é bom, é na área central, mas não tem para onde crescer, não dá mais, né, não dá, você não tem condições mais, né. Uma das principais reclamações dos nossos clientes é o quê? Estacionamento. O pessoal passa na frente, volta, não tem estacionamento, né, ali para a gente, carga e descarga, a gente quer colocar mais mercadoria, comprando mais mercadoria, você tem mais preço. Sim. A gente ainda não tem como, então agora a gente vai estar aí buscando isso aí, né, preço, quantidade, para nós ter mais preço para levar para todos os nossos clientes, né, a gente vai, já tem lá, o pessoal já acompanha, preços muito baixíssimos, e agora podendo comprar mais, fazendo mais parceria, consegue ter um preço melhor, então eu acredito, assim, que aqui na cidade de Xancherê, todas as pessoas de todos os bairros vão vir aqui poder comprar aquela fruta, aquela verdura, que já é saudável, que já faz bem para a saúde e com preço muito mais acessível, né. Vai vir pegar, encher a sacola e ver o valor dando muito pouquinho, né, no bolso, para a gente valorizar também o dinheiro dos nossos amigos. Sucesso, 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 estamos juntos, estamos juntos, vamos apostar também, junto com o Vielo aqui, nesse novo local, o Vielo vai revolucionar, vai botar a marca Lucas e Evelyn, né, porque a marca Lucas e Evelyn é a marca lutadora, é a marca de família, é a marca de Deus, que você, só tudo que tu faz, tu está sempre no caminho de Deus, eu acho que vai dar certo, Lucas. E sempre lembrando, os clientes que me conhecem, as pessoas que talvez vão conhecer ainda aqui nessa nova Vielo, sabe, o jeito que a gente leva, né, sempre buscando um bom atendimento, a melhor qualidade, o preço também, a gente busca muito preço, com humildade e atendendo todo mundo bem, seja, qualquer pessoa que for, a maior pessoa que tiver de status, nós sempre vamos procurar atender todo mundo do mesmo jeito, da mesma forma, brincando, feliz, porque é o que a gente gosta de fazer. Verdade. Então, futuramente, quem sabe até o final de outubro, né? Começo de outubro. Começo agora já? Agora, agora. Agora já. E aí, mano, nós já estamos aí. Então, acompanha aí. Acompanha o Paulo Mundarete, acompanha o nosso Instagram lá da Vielo, que lá no Instagram da Vielo a gente vai postar lá. Você bota muitas promoções, né? Então, aí, e tem muita novidade. Vai ter o cantinho aqui com o seu Zé, com o caldo de cana. Ah, legal! Lá dentro vai ter um espaço com mesa, sofazinho, para você sentar e tomar aquele caldo de cana. Então, é um negócio assim, ó. Vai ser diferenciado. É diferenciado. Eu tenho certeza. Diferenciado. E quem ganha é essa região toda aqui da La Salle. Da La Salle vai ganhar o prédio bonito. Vai ganhar tudo com o novo Vielo aqui, ó. Ele está muito entusiasmado. Vamos apostar, gente. Vamos apostar. Eu tenho certeza absoluta que o Lucas é uma pessoa de bem e vai fazer de tudo para que a coisa ande e que aqui dê certo. Dê certo. E vai dar certo, porque ele é do bem e a gente vai ajudar divulgando aí. Parabéns, Lucas. Vamos lá. Vamos tocar. Vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos trabalhar. Isso é Horte Fute Vielo. Daqui a uns dias está nesse local aqui na La Salle.